Sabadão, 2 da manhã, 4 graus, bora fazer um vídeo? Como hoje é sábado, imaginei que hoje tivesse menos trânsito e fosse um dia mais fácil para poder gravar mais ou menos o que seria minha rotina de trabalho. Então, como não poderia deixar de ser, a primeira coisa é parar no combina e pegar um café, porque como vocês viram, está fazendo 4 graus, tem dia que já está amanhecendo com menos 2, são 2 horas da manhã e vamos lá buscar o caminhão. Cheguei aqui no estacionamento da empresa, que a gente chama de Chaco, né? E eu vou sair com aquele caminhão ali. Mas para isso eu preciso passar rapidão ali antes para poder fazer o teste do mafômetro, deixar o registro de que eu não ingeri álcool e que eu estou em plenas condições para poder fazer meu trabalho. 2 horas e 36 da manhã, só pegar minha habilitação. Já soprei, aí vai sair aqui o resultado, 0mg de álcool ingerido. Agora, vou fazer o registro aqui do taquímetro, tacógrafo, nunca sei o nome desse negócio, do horário que eu vou sair. E vamos fazer a viagem para a cidade de Toyohashi, que deve durar mais ou menos umas 2 horas de viagem. Para poder descarregar as gaiolas que são transportadas peças, descarregar as gaiolinhas que estão vazias aí no caminhão. Vamos sair, 2 em 45, 30, 40 e 5. Coloca esse negócio aqui. Já deixei mais ou menos tudo pré-registrado aqui para não me fazer perder tempo. E agora caí na estrada. Enquanto vocês venham um pouquinho da estrada aí, vou explicar mais ou menos como é que vai proceder o início do serviço. Então, ontem, a última parte do meu serviço foi descarregar os caradachas, que são as gaiolinhas onde acondicionam as peças para ser transportada no caminhão. Eu descarreguei as peças e voltei com os caradachas, no caso, essas gaiolinhas vazias. Hoje, no dia seguinte, eu tenho que pegar esses caradachas, levar para a cidade de Toyohashi, que é para onde eu estou indo agora, descarregar eles lá. E lá mesmo eu vou carregar outros daichas, só que agora com peças. Então, a primeira parte do serviço que a gente vai fazer vai ser essa daí. Levar o caradachas, descarregar e carregar daichas com peças para trazer de volta para a cidade de Toyohashi. Rapaz, esse trecho aqui em obra não acaba nunca. Negócio fica estreitíssimo para passar com o caminhão. Aqui ainda está bom, porque aqui ainda está largo. Mas logo aqui na frente... Cadê? Deixa eu ver se tiraram. Ah, não, aqui. Rapaz, entrar com o caminhão aqui na velocidade que a gente vem é complicado. A gente está piscando para tudo quanto é lado, é muito bem sinalizado, mas está estreito para caramba para passar. Pronto, a parte ruim já passou. Agora é muita estrada até Toyohashi. Cheguei bem cedo aqui na empresa onde eu vou fazer a descarga dos caradachas. Não dá tempo de se organizar na comunidade. Esse aqui se chama Besto. É um colete refletivo que eu sou... É obrigatório utilizar enquanto você está na área de expedição e também quando você está mandazinhando a empilhadeira. Capacete também é obrigatório. Quem me conhece do Brasil sabe que eu era técnico de segurança do trabalho, então faço questão de usar tudo direitinho, consigo cumprir as normas. E quando der exatamente 4 e meia eu começo a entrar, a pegar a empilhadeira e começar o trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Acabamos de descarregar. E de descarregar. Embaçou o óculos todo. Agora estou dentro da cabine do caminhão, posso ficar sem máscara, tranquilo. Um golinho d'água para dar uma refrescada. Vamos botar os horários. Vamos partir para a Toyota que o dia ainda nem amanheceu. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem melhor. Está tudo preto ainda. Só que aqui é vida real, rapaz. E aí? Está porra, pulou aqui o caralho. Vai pular de novo. Vai pular de novo. Vai pular de novo. Segura o volante. E aí, porra, pulou aqui o caralho d'água. E aí? Aqui agora, praticamente seis e meia da manhã. Então, eu vou ter uma hora aí de descanso para poder comer, ir no banheiro, se quiser tirar um cochilo. E vamos aí. Hoje deu bom para caramba, hein? Não teve trânsito, foi tudo rapidinho, sossegado. Então, vamos parar no combine para dar uma descansada e pegar um café, né? Porque o dia tem que continuar. Ó, tem um 7-Level logo aqui na frente. Na lateral dele tem um estacionamento de caminhão. Se não estiver cheio, é nele que eu vou parar. Dá para ver o caminhãozinho vermelho ali, o outro prato ali do lado. E eu acho que tem vaga, hein? Vamos ver. Tem, 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 tem. Vamos parar. Ah, não tem. Puta merda. Ah, não, tem sim. Tem uma ali no cantinho. Vai ser horrível estacionar ali, mas... Tem. Bom, como eu estou sempre falando aqui, né? Eu sou iniciante nesse ramo, então... Não estou aqui para poder... Como é que fala? Dizer que eu sou... Que eu sou o melhor, que eu manobro bem, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Como eu fiquei inseguro, Então eu coloquei em uma outra vaga que eu percebi que tinha aqui, né? Entre um carro e o outro caminhão. Para mim estava mais fácil manobrar aqui, né? Então, aqui está. Está seguro, está tranquilo. Agora é botar a máscara e dar no combine e pegar um cafezinho. E o dia está começando a amanhecer. Pegar um cafezinho, dar uma descansadinha ali rápida. Daqui a pouco seguir o rumo. Dar uma passada no banheiro também. Vamos ver se o banheiro daqui é organizadinho ou arrumadinho. Costuma ser, né? Está bonitinho, organizadinho mesmo. Eu ia pegar um café, mas a circunstância está pedindo um... Um Red Bull, né? Pronto, o sol já nasceu. Já estamos chegando aqui na empresa onde eu vou descarregar as peças que nós carregamos lá atrás. Agora são 7h26. Mais ou menos umas 8 horas eu devo estar saindo daqui. A gente retorna de novo lá para aquele lugar onde nós descarregamos as caixas vazias. E daqui vai ser a mesma coisa, né? Eu vou descarregar as caixas que nós pegamos lá atrás. E vou encher o caminhão com os daixas vazios, né? E esse processo eu faço duas vezes por dia. Dando fim à jornada de trabalho. Carrinho passar. Porque a entrada aqui é estreita. Tem que invadir um pouco aqui. Para poder conseguir jogar... Para cá sem o fundo do caminhão pegar no guardrail. Horário de chegada. Trinta. 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 Tchau, tchau. 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 Música